E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo disso que vocês tanto pedem A galera, uma fanbase muito forte de H1-C1, estamos aqui pra mais uma partidinha Eu queria conseguir chegar no mercado, mas vai cair uma galera lá no mercado, então eu não vou nem arriscar Se eu conseguir pegar a igreja aqui, eu tô suave, hein amigos? Vamos na igreja então, só vem Patof, só vem Patof, acho que aquela aqui foi boa Estamos jogando Battle Royale no modo zumbi, amigos, sim Então, além dos players, além daquela tortura normal que já é jogar esse jogo aqui Ainda tem o zumbi, a zumbi era louca, ah, zumbi não entra aqui Eu tô descalço, aqui tem uma pistola, merda, ok, pelo menos eu não tô, né? Beleza, pelo menos eu não tô Peladovski, vamos dar a volta por fora Vou botar na primeira pessoa, se der alguma merda, mando bala nos otários Só vem, amiguinho, só vem Tem capaçote Ah, temos pistola aqui, é uma outra pistola essa, tem o capaçote ali Puta, não tem nada na igreja, quando não tem nada na igreja é tão merda Ai, que bosta, viu mano? O que que é isso aqui? Eu nem sei o que eu peguei, brother, puta merda Tá, eu tenho dois capacetes, eu acho que eu vou pôr esse aqui, parceiro Cadê o Grey? Porque aí eu não tomo face shot, pelo menos, né? Deixa eu dropar essa merda e botar isso aqui na cara, beleza Ó um ali, ó Ai, caralho, já começou a tortura já, amigos Eu vou pegar as munições dessa arma aqui E vou ter uma segunda opção de arma, porque como tem zumbi, a gente acaba usando bastante a pistolinha Pra matar o zumbizeira merda, né? Eu tenho esse aqui, ó Caralho, como é difícil matar zumbi nessa porra, mano Caralho, tem um urso, brother Olha em cima, ó Caralho, não quero coice nessa porra, né? Beleza, sem coice fica bem melhor tirar esses zumbis Ah, beleza Então a gente conseguiu aqui limpar o... Puta, a igreja, mano, caralho, é tão difícil ganhar igreja Vamos lá no fundinho, ver se não tem... Essa é a igreja que tem uma... tem um fundinho, eu não lembro Ah, garoto, olha aqui, ó Escondidinho aqui, eu não tinha visto Ah, caralho AK-47 logo de cara Sim, malandro, vai segurando Stereo online Só vamos Só vamos só, velho Eu não vou levar essa porra aí, porque eu não vou levar... Bom, aqui eu seguro o face shot, pelo menos Beleza Beleza, tamo de AK, velho Tamo de AK, garoto Agora sim, começamos bem essa bodega Vamos ver que armas que a gente tem aqui paradas Tem uma... ó, tem ponto 301... Ô, garoto, cliquei errado aqui Deu um misclick nessa porra Já é, amigos Já é, amigos Cadê AK? Olha aqui, peguei ponto 308 Beleza, tem pistolinha? Tem pistolinha aqui, ó, tem a 3 Então é isso aí, amigos Vamos correr Aqui é cada um por si Temos 33 pessoas sobrando Que podiam sair caçando aqui, né, velho Deixa eu ver como é que tá a situação do mapa Ainda não começou a fechar Então o negócio agora é ir pra caça, né, jovens Vamos pra caça Cadê a questão aqui da câmera? Vamos jogar aqui nessa câmera Porque tem bem menos coisa Eu prefiro bastante Vamos deitar esses zumbizeiros aqui Caralho Peraí Beleza, deitamos mais um Pior que eu peguei um monte de munição lá E nenhuma é dessas armas que eu tenho Tô vendo o tiro ali A galera matando zumbi, né Vocês podem ver que tem zumbi morto por aqui É, os tiros tão vindo do meio da cidade, obviamente A gente pode evitar essa treta A gente pode ir pra cima dessa treta, né A gente tem essas opções aí Tá, dois tiros mata Plano de tiro, acabou os meus da pistola Então eu vou evitar o conflito aqui com mais um risco Eu acho que tô mandando bar em mim E atiro de AK Não vale a pena comprar essa briga não, senhores Não vale porque eu não sei de onde o cara tá atirando, né O negócio agora também é que eu posso me camuflar entre os zumbis Né, isso que é melhor, velho Aqui na cidade o couro come Opa, aquelas casinhas ali da última vez que eu joguei eu caí ali Ali normalmente tem player Não vejo nenhuma porta aberta Tem zumbi na minha cola nesta caralha O gás vai ser solto em cinco minutos Tô com um monte de zumbi na minha cola E começou a chover aqui no mundo real, velho Pra deixar tudo mais denso Eu tô aqui ouvindo o barulho do... Ai, meu Deus Ai, meu Deus, amigos Com medo de tensão aqui Tão preso na cidade Deixa eu ver como é que tá o gás Eu tô na D6 Puta que pariu Eu preciso ABCD6 Eu preciso ir pra W Eu preciso ir pra W Essa direção mesma Que dê a delegacia de polícia Mas o que a gente vai fazer vai ser correr Pelo mato, né Temos zumbis caídos pelo chão aqui Obviamente passou um player por aqui Eles tão todos seguindo um padrão de movimentação ali pra direita Mas é isso aí, velho A gente vai embora Dibramos zumbi Não precisa comer Não precisa se preocupar com ela Então vambora, amigo Só vai já É isso aí Lembrando se você quer mais vídeos de H1Z1 Se você gosta, mano Tem uma fanbase pesada aqui no canal Não esquece de deixar o seu joinha E o seu favorito Que é isso que me motiva A trazer sempre Mais e mais conteúdo Que seja de H1Z1 Que seja do jogo Que você gostar Né Ou o jeito de eu ter esse conteúdo aí pra vocês É sempre Se vocês avaliarem bem os jogos Né Então a gente vai trazendo sempre conteúdo Ok, eu estou tomando dano Na verdade não Eu tomei dano Então eu vou usar a minha Gaze A Gaze vai dar uma recuperadinha Porque Dependendo do tiroteio que eu me enfiar aqui Dessa vez Eu posso Eu posso deitar alguém Né, velho Então vamos tentar Vamos evitar o conflito Vamos jogar essa Tentar ganhar Né Eu to evitando Tem partidas que você vai pra cima Só pra treinar tiro e tal Barulho de tiro Você vai pra cima E tem partidas que você joga aí realmente Pra ganhar, né Pra jogar Pra ganhar É jogar mais devagarzinho É ser mais cadenciado É trocar uns tirinhos aqui Uns tirinhos ali Então São métodos diferentes aí De você jogar essa bagaça Só por enquanto aqui Tá limpo, hein amigos A gente tá suavão aqui na correria Vamos ter que torcer pra manter assim, né A gente tem 3 minutos antes do primeiro Gaze sair Primeiro Gaze Ele dá pouquíssimo dano Então, sussa Sem dor de cabeça Será que se tivesse uma cornucópia nesse jogo de semana É que as cidades são as cornucópias, né C6 Norte, sul, west Ah Eu fui pulando errado Ai, caralho Eu preciso ir pro E Não pro W Norte, sul East, west East, direita E Ai Caguei, amigos Caguei A parte boa é que agora também Eu não vou encontrar Eu não vou levar tiro das costas tão fácil, né Agora, em compensação Vou pegar alguém de costas, talvez Atrasei horrores Vindo pra esse lado aqui Porra, patifão Que vacilo, hein, velho Olha, um segundinho de desatenção Um segundinho de que você tá tenso aí Que tem zumbis Caralho Você erra um conceitinho básico De cruz, cara De norte Sul Last red Se fudeu, brother Se fudeu Me fudi Não tentar correr com tudo aqui Vocês podem ver que eu tô descalço, né Que é pra fazer menos barulho Ah, cara Tem um de helmet, entendeu Acho que dá pra comprar uma treta Mochilinha básica 60 tiros de AK Não é o setup ideal No bagulho Mas é alguma coisa Sobraram 22 jogadores Esse último morreu pra tiro de 12, né Morreu pra player Ó o apocalipse zumbi Mano, tá bolado aqui, né Zumbi pra cacete, gente Vai só dar aquela de bradinha monstra Já que, nossa Ainda bem que não precisa comer beágua Nisso aqui Descansar, né Só passa rasgando Se quiser me seguir Só segue, zumbileira Que tá louco, tio Pode vir Tiozinho de blusa laranja É foda que isso aí Cagueta a nós Que é foda, né, brother Caralho O número de zumbi me seguindo agora Subiu um pouco, hein, amigos Mas deu pra seguir Ai, ai, ai Caralho Caralho Apareceu um zumbi do nada Acho que eu vou subir Essa colininha aqui, amigo Ó o player ali, ó Ó o player ali, ó Eu vi ele e não me viu, né Eu devia ter ido pra cima O certo seria isso Evitar Evitar tomar tiro nas costas Aqui daquele cara Mas eu vou só embora Ficar de olho Ele tava ali, ó A chance da gente correr lado a lado É mega alta, velho Olha, ó o zumbi escorrendo Na direção dele ali, ó Puta merda Será que ele me viu, amigos? Tem que ficar de olho Na reação dos zumbis, né Os zumbis me ajudam Se eu dar pra ele me viu Ô, viado Acabei de ver ele ali, ó Trás da pedra Eu tô sangrando Ah, você tá brincando Que ele acertou esse tiro Sério, eu não tenho ângulo nenhum Pra acertar esse tiro Ah, eu tô sangrando Horrores, tio Que merda Ele vai ruxar Agora eu preciso matar esse cara Pra pegar a gás Alguma coisa assim Filha da puta, mano Eita, caralho Olha ali, ó Ah, filha da puta Dei a cara Não prestei atenção Tomei no cu Essa é a real Ai, que ódio, jovens Bom, galera Essa partidinha aqui É só pra você dar uma noção Zumbi é muito isso de jogar É menos gente Mas é um caos Gostou do vídeo Avalie Deixando seu joelho Seu favorito Desculpa aí pela partida ser curta Vamos torcer pra ter outras partidas melhores Eu vacilei Eu devia ter ido atrás desse cara Quando ele tem as costas pra mim, né Tudo bem Feijão É isso aí Beijo do Popo Eu te vejo vocês na próxima Até lá E valeu E valeu